Música Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado e neste sábado nós temos a alegria de estar aqui no nosso santuário na hora que o bem-aventurado Donizete faleceu para chegar aonde você está que alegria vivermos esta sintonia nós aqui do santuário interagindo com você eu sei que nós estamos vivendo um tempo de recolhimento um tempo de privação aonde nós estamos impossibilitados de estar aqui neste santuário mas este santuário não está impossibilitado de estar na sua casa de maneira muito particular hoje eu gostaria de convidar você a voltar o seu olhar para Nossa Senhora Aparecida você sabe que nós estamos reunidos aqui neste santuário na hora em que o nosso bem-aventurado Donizete terminou a sua caminhada no nosso meio o bem-aventurado Donizete quando chegou aqui na cidade de Tambaú o primeiro trabalho pastoral que ele fez foi constatar que aqui na cidade de Tambaú faltava a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ele providenciou uma imagem que saiu lá do santuário nacional que veio até Tambaú e quando esta imagem chegou aqui em Tambaú aconteceu um fato que as pessoas atribuem a primeira graça e o primeiro milagre que Nossa Senhora Aparecida realizou aqui nesta cidade chovia muito quando a imagem chegou na estação Mogiana e o bem-aventurado Donizete quando ali foi para buscar a imagem ele dizia para as pessoas na hora que Nossa Senhora chegar a chuva vai cessar e aconteceu justamente que na rua aonde a imagem passava não chovia mas nas outras ruas da cidade chovia e aqui nós vemos uma grande graça e esta imagem foi entronizada na Matriz Santo Antônio e hoje nós temos a alegria de ter este santuário aonde nós temos a graça de nos refugiar diante de Nossa Senhora e o bem-aventurado Donizete ensinou todos os tambauenses como também todos os devotos que vinham aqui nesta cidade ele dizia assim o padre não realiza nenhum milagre quem o faz é Nossa Senhora sabemos que Maria não tem o poder de realizar milagres mas Maria tem o poder de interceder diante de Deus para que os milagres aconteçam e hoje de maneira muito particular neste sábado nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora para os milagres para os milagres que necessitamos que ela interceda diante de Jesus para que nós possamos alcançar por isso qual é a graça que você necessita qual é o sofrimento que você está vivendo neste tempo de quarentena o que tem preocupado o que tem preocupado o seu coração o que tem tirado a paz na sua vida quais são as preocupações que está latente dentro do seu coração meu irmão minha irmã vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e do bem-aventurado Donizete e quando nós olhamos para tudo aquilo que o nosso bem-aventurado nos ensinou dentro do nosso coração floresce a alegria a esperança a paz e a serenidade dentro das nossas vidas e dentro da nossa história e eu te convido neste momento para preparar o seu coração para receber a bênção gravada do nosso bem-aventurado Donizete vá providenciando a sua água traga os seus objetos para serem abençoados vamos neste momento também lembrar que durante esse dia nós ainda temos encontros às 12 horas a oração do Ângelus quando nós estaremos reunidos pedindo a intercessão de Nossa Senhora às 19 horas e 30 minutos para o nosso momento de adoração todo sábado nós estamos fazendo uma noite de adoração diante do Santíssimo Sacramento colocando diante da graça de Deus aquilo de mais profundo que nós estamos necessitados e é vivendo essa sintonia com o Senhor que nós progredimos diante da graça de Deus que o Senhor te abençoe que você tenha um sábado repleto da paz e da bênção de Deus e acolha a bênção gravada do bem-aventurado Donizete Amém 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 Legenda Adriana Zanotto